E aí, pessoal, tudo bem? É Camila Rinaldi, Dando Alipito Brasil, e a gente acabou de receber o Galaxy S8 Plus. Bom, agora eu vou poder mostrar para vocês alguns detalhes que vêm dentro da caixa desse dispositivo. Vamos dar uma olhada no vídeo unboxing do Galaxy S8 Plus? O Galaxy S8 Plus está dentro dessa caixa e possui uma tela de 6,2 polegadas. E mesmo embaixo desse plástico filme já é possível ver toda a sua enorme elegância, se é que podemos falar isso. Temos aqui uma estrutura fina de alumínio e vidro na parte da frente e na parte de trás. Na tela temos os cantos curvos e podemos ver toda a otimização da parte da frente para o display, que agora é mais longo devido à proporção 18,5 por 9. Voltando à caixa, a Samsung envia junto os documentos referentes à garantia e um pequeno manual de uso. O Galaxy S8 Plus possui uma porta USB Type-C, assim, a fabricante sul-coreana adicionou dois adaptadores à caixa, bem como o adaptador de carregamento rápido e um cabo de carregamento. Um deles converte o micro USB antigo para o novo USB Type-C. O outro é usado para conectar dispositivos via USB on the go, por isso, traz uma porta USB grande de um lado e Type-C do outro. Na caixa temos os fones de ouvido da AQG, desenvolvidos especialmente para o Galaxy S8 Plus. Os fones de ouvido vêm na cor preta acinzentado e prometem uma qualidade melhor de áudio em relação ao Galaxy S7. Sozinho, os fones de ouvido custariam aproximadamente 100 dólares. O preço ainda não foi divulgado aqui no Brasil. Também tivemos a adição de adaptadores para ajuste do fone aos ouvidos, para um uso mais confortável. A conexão dos fones de ouvido ao aparelho se dá através da entrada mini-jack padrão. Agora, voltando ao aparelho. O Galaxy S8 Plus é uma exceção entre os dispositivos da Samsung, pois não traz o botão de início físico. Agora, eles são virtuais. O sensor de impressão digital está na parte traseira, o que diverge opiniões entre os usuários da marca em relação à posição do novo leitor de impressão digital. Outra alternativa será usar o scanner de íris na parte frontal superior do aparelho para desbloquear a tela. No lado esquerdo, temos o botão Extra, usado a princípio para dar início ao assistente digital Bixby, que ainda não fala português, apenas inglês e coreano. Os botões de volume estão no lado esquerdo e o botão de energia no lado direito. Por dentro, o Galaxy S8 Plus é embalado pelo Exynos 8895, fabricado pela própria Samsung, e é um dos mais potentes do mercado atualmente. Temos também 4 GB de memória RAM, 64 GB de armazenamento interno e uma bateria de 3.500 mAh, que pode ser carregada sem o uso de fios. O Galaxy S8 Plus vem com 12 MP na câmera principal e 8 MP na frontal. Bom, pessoal, como vocês puderam ver, a Samsung não economizou quando o assunto é acessórios para o Galaxy S8 Plus. Bom, a gente agora vai poder trazer mais informações sobre esse dispositivo para vocês. A Samsung nos convidou para um evento que vai acontecer no dia 17 de abril no Brasil e, claro, quando nós termos mais informações sobre o preço desses dispositivos. Até o momento, acredito que o lançamento ocorre, então, dia 17 e eles estarão disponíveis entre o dia 21 e 28 de abril. Para mais informações sobre o Galaxy S8 e o Galaxy S8 Plus, por favor, inscreva-se aqui no nosso canal no YouTube ou então acesse www.androidpit.com.br para mais informações sobre este e outros dispositivos Android. Até a próxima! Até a próxima!